E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Matheus da Ultimate Store E hoje eu tô aqui com o rádio Retro KA3177 da Capibon É um modelo novo aí, bem bonitinho, vou tá abrindo aqui com vocês Esse modelo aqui, ele é uma versão um pouquinho menor Mais portátil, mas muito, muito bonita mesmo Vem bem embaladinho Já vem com a alça pra transporte Aqui tá o rádio, cara, bem bonito, tem bastante detalhe Dá pra ver que é muito bem feito Vou ligar aqui, ó, tá na FM Se a gente puxar aqui a antena, estica bastante também Não sei se dá pra ter noção no vídeo Vai pareando muito melhor, tá vendo? Vou colocar na AM Na AM também, pareia No SW é mais difícil, né? São ondas mais curtas e mais difíceis E no MP3, que é o Bluetooth, você conecta no celular E o som sai aqui em alta definição e fidelidade Cara, tá bonito demais esse modelinho novo Tem os botões Play aqui, tá? Então é isso Espero que vocês gostem E até a próxima Tchau 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 Tchau